E aí Marcelinho, fala com o trem, vai Sabadão é o ponte, localiza na 17 É piranha de monte, lá tem várias piriguete Eu tô do mar ao lado, copo de uísque na mão Eu tô do mar ao lado, copo de uísque na mão O parzinho dos maloca vendo elas jogar o avão O parzinho dos maloca vendo elas jogar o avão Calma aí, calma aí, tá porra, Viano? Nossa, quase que derrubei o copo aqui Pode sarrar, pode sarrar, ó, vou sarrar então Sarrar nos maloca que tá com o copo na mão Pode sarrar, pode sarrar, vai Vou sarrar então, joga nos maloca que tá com o copo na mão Pode sarrar, pode sarrar, ó, vou sarrar então Joga nos maloca que tá com o copo na mão Pode sarrar, pode sarrar, ó, vou sarrar então Joga nos maloca que tá com o copo na mão E aí Marcelinho, fala com o trem, vai Sabadão é o ponte, localizando a 17 É piranha de monte, lá tem várias piriguete Eu tô do mar ao lado, copo de uísque na mão Eu tô do mar ao lado, copo de uísque na mão O parzinho dos maloca vendo elas jogar o avão O parzinho dos maloca vendo elas jogar o avão Calma aí, calma aí, tá porra vendo Nossa, quase que derrubei o copo aqui Pode sarrar, pode sarrar, ó, vou sarrar então Sarrar nos maloca que tá com o copo na mão Pode sarrar, pode sarrar, vai Vou sarrar então, joga nos maloca que tá com o copo na mão Pode sarrar, pode sarrar, ó, vou sarrar então Joga nos maloca que tá com o copo na mão Pode sarrar, pode sarrar, ó, vou sarrar então Joga nos maloca que tá com o copo na mão Ó o trem passando, tá? Fiuí! 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 Fiuí!